...se separou da melhor forma possível e o pega foi pra valer. Estiveram presentes ao encontro cerca de 684 participantes. O público que assistiu a disputa passou de 10 mil pessoas, um fato marcante na competição. Bikes de primeira linha, os melhores equipamentos pessoais e o tempo nesse dia meio nublado, o que não prejudicou o entusiasmo de ninguém. Em meio às grandes feras, anônimos e anônimas, figuras que com sua participação só pretendem homenagear a si mesmos com uma boa forma e um domingo super diferente, cheio de esporte e curtição. A preparação consome um bom tempo da moçada que não dispensa nenhum ajuste nas bicicletas e tampouco o aquecimento para enfrentar numa boa dureza que vem por aí. Alguns recorrem à meditação transcendental ou não acordaram ainda. Ô bonitão, tá na hora, hein? Com o friozinho do dia, o jeito é descer para perto da praia, a fim de um reconhecimento dos ou das paqueras presentes. É um bom estímulo para quem daqui a pouco terá que dar tudo de si para chegar bem na prova. Então a rapaziada aproveita. Fernanda Keller, uma das favoritas entre as meninas. Não paquera, está concentrada. Pensa nas estratégias para a natação, a primeira parte da prova. Serão 750 metros de pura pedreira nas águas do mar em Santos, que nesse dia estava bem comum por causa do tempo. Homens e mulheres, caem na água juntos. Está em jogo um prêmio de 1.200 dólares para cada um dos vencedores. A temperatura amena, 21 graus aproximadamente, e a ausência do sol vão contribuir para o melhor desempenho dos triatletas depois que vencerem a etapa da água. Esse é o segundo Troféu Brasil Short Triatlo de Santos. A atleta Glaé Menezes de Brasília foi a melhor entre as mulheres na natação. Outro favorito entre os homens, Armando Barcelos de Niterói, só conseguiu um quarto lugar por enquanto. Vamos ao ciclismo e você pode perceber como tem gente prestigiando o acontecimento. Apesar de quarto colocado na natação, Armando Barcelos, já no início da prova de ciclismo, assume a liderança. Ele é seguido de perto por Gustavo Garzón, de Niterói, que foi o segundo a sair da água. Fernanda Keller é a primeira entre as mulheres e não se sente ameaçada por ninguém. Na natação, a Fernandinha Keller chegou em segundo lugar. A segunda etapa do segundo Troféu Adidas Gateway de Short Triatlon. Como já dissemos, reuniu 684 atletas que disputaram 750 metros de natação na Praia do Gonzaga. 20 quilômetros de ciclismo eles estão fazendo aí agora. E ainda farão mais 5 quilômetros de corrida. Essa temperatura de 21 graus está agradando a todo mundo e facilitando a competição. Como eu disse também, o mar agitado causou um pouco de reclamação entre os triatletas. Na passagem pela parada de ônibus, o cumprimento de quem hoje vai esperar bastante o seu passar. O apoio dos batedores da polícia militar e o alto grau de organização, fizeram do Short Triatlon de Santos um momento muito especial para os esportistas e amantes do esporte na Baixada Santista. Todos unânimes em elogiar o alto nível da festa. Repare aí o esforço do cinegrafista de costas na moto o tempo inteiro em busca de uma melhor imagem dos participantes. É muito bom saber, ter a certeza que você está aí juntinho com a gente. Onde vamos, todo mundo afirma, estar presente ao nosso recorde nos esportes. Entre tantos que se ligam aqui, um abração especial para o Luizinho Patacão, para o Paulo Mendes e para o professor Pedro Roberto, todos de Sorocaba, minha cidade. Aliás, o professor Pedro Roberto é diretor do Leite Moça de Basquete, também de Sorocaba, o time base da nossa seleção de basquete, que essa semana fez a gente vibrar de emoção com o esporte brasileiro. E agora já estamos além da metade da prova de ciclismo, 12 quilômetros aproximadamente. E Armando Barcelos continua na liderança. Se vencer hoje, assume o primeiro lugar até aqui do segundo troféu Brasil Adidas Get Ready de Short Triathlon, disputado aqui em Santos. Olha ele passando aí no seu vídeo. Vai embora, Barcelos! Para os primeiros colocados, homem e mulher, o prêmio é de 1.200 dólares. Para o segundo colocado, homem e mulher, 600 dólares cada um. O Armando Barcelos se isola na liderança. Bem atrás dele, como você viu ainda há pouco, o número 30, o Gustavo Garzon, também de Niterói, na segunda posição. Dá para sentir aí no rosto do Barcelos, todo o desgaste que esse tipo de prova impõe ao atleta. O atleta Gustavo Garzon, em segundo lugar, agora aparece um pouco mais perto do líder, o seu conterrâneo, Armando Barcelos. E olha aí a chegada, em primeiro entre os homens, o triatleta Armando Barcelos, de Niterói. É cumprimentado com muito entusiasmo pelo público, em segundo, o seu conterrâneo, o Gustavo Garzon, número 30. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL